Obrigada. Welcome to Kurchi Boutique. I am Shota Rupa from Kurchi Boutique. Sabe members ko very very good afternoon. Sorry, good evening. Jaisi ke hum ane wale thay live session me. Evening session lifetime pe hum a gaya hai. Aur aaj kuch dikhane ja raha hai hai. Surprise collection. 3D kaatan jaisi silk dikhayenge. Price range to hum ne description pe mention kar hi diya hai. Multi colors are available. Dark se leke light shade tuk. Sabe saari me sabe type ke color options aapko mil jayenge. Jalde jalde join ho jayye. Jaha kahi se bhi aap members dekh rahe hai. Aaj Kurchi Boutique ka live session. Aapna naam or location mention kejie. Kudha teke dhekse na. Aapna da Kurchi Boutique live session ta aaj ke. Aapur shui mention kurun location. Shokkula join hao ar pere comments kutte start kurun. Comments kutte start kurun. And please 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 like and love reaction hai. Shathe shathe hashtag kurun to aeggdom bhol benna. Please do mention hash kurun in comment section. And please keep sharing. Shobar shathe nijayadhe facebook timeline share kurun. Nijayadhe friends family member kholik shobar ke. Janiyayadhe kurchi boutique live session hai. Shobar ke. 9432166541. This is our whatsapp booking number. Jow bhi members interested hai. Pahle pehle. Bataayye ki aap sabhi members hamaare saath hai. Bataate jayye. Uske baat ham dher sara sari sari zikhane wale hai. Or ekthom reasonable price mein 999. Ekhana dhaakata chai. Okana aat ko dhukur ho jahata hai. 999 pre-shipping. Doors tape delivery aapko mil chayegi. Sif ghar bhaethe purchase kerte rahi hai. This kind of 3-day silk joh ham pehne huye hai. Pure Vishnupur Katan sari joh hoethe hai. Uska hi replica hai yoh sari. Toh yoh sari joh hoethe hai. Pure Vishnupur Katan. Uske price range hoethe hai. 4,000 and ever. Sabhi ko pata hai. Pure Katan sari kya hai. Toh eguloi kintu regular wearage chonno. Gift kora chonno. Normal wearage chonno. This are the best saris. Light and weight body hugging. Home washable sari hai. Yeh buhati khubcsurat dekhne me aapko mil chayegi. 999 only. Kuraji. Terima, ba hi. All are available in single piece. Toh kya hooga? Jovi sari aapko patsanth a rahe heni. se lhe mencionando ea se lhe chamando de whatsapp ea hora de booking time nós estamos agora por 1st time Smeeta, a mem a first time de reading com o boti para o live session Então, o like e follow a página a página ea como a Smeeta, a mem disse que she is first time watching our live show like as 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 e aí 9432166541 Qualquer que você gostaria, você pode mencionar o número de WhatsApp. Aqui tem um posto de pink posto, você pode dar like e love reactions. Essa é a primeira coisa, Prothom Sharita Huchê Eta, Peixe, Purple and Pink. Veja a 3D Cata, Ectom, 3D Cata Nermotun Kintu Shariguluk, Jodhi Monocorin Polyster Mixing, Ectom Noir. Soft silk material, Ectom, 6 materiales ectom, Ectom Lighting Weight, Body Hugging, Gishon, Bhalo Fall. Para fazer isso, você vai se desculpar com a palma. É tão bonito a palma. Obrigado, obrigado todos os membros. Por favor, 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 por favor. Por favor, por favor, por favor, você vê que você tem que ter uma coragem de pular. Esta é a parte de pular. Você vai encontrar uma coragem com 3D color. Esta é a BP. BP vai ter um pouco contraste color. A coragem é como BP. A coragem é contraste, não é? Outras diferentes cores. Com a BP, a coragem de 6.3 metros, This all are the beautiful 3D Kaatan 999 Free shipping ke saath Apeko mil jai ghi doorstep delivery All over India Just wow Jogo bhi pasand da raha hai Jaldi se jaldi Sari number mention karke What's up ki jiye Or bhi a request hai Sabhi members evening Evening 1, 2, 3, 4 Ais se mention ki jiye Cunca do pahar ke bookings Abhi tak chal raha hai Multiple pieces ke sari Dikha hai thai Do pahar me Kuch mashroo bina resi tha Mashroo bai kordan Kuch kaatan thai Kuch moonga silk thai Different kinds of sari thai Jogo bhi members Bada me join kiye hai Abhi dhek raha hai Do pahar ke session Ego ffist te dhek lye jiye ga To do pahar ke session ke booking Afternoon session karke Book ki jiye Or evening session Jogo hai Voh evening Sari number mention karke Evening Simple Just matchkan term Dore bhaji Blosspies See e kora kinto bhaj kora Blosspies ta bhaj kata Tu normal bhaj kora This is the BP portion Firstly Blosspies ta bhaj kora Blosspies ta bhaj kora Contrast me Aapko milenge Jaisi color ke Iske pallu hai Vaisi Color me Iska blosspies Mil jayegi Sari number is 2 999 Free shipping All over India This is the beautiful one Iska color combination Dekhye Near about Hame ne Jho sari Pahane Hai Near about Hai But Hoker Thore se Alag Hai Ye Jho green Color Hai Or Ye Jho green Color Hai Yeh Do No Different Color Shade Is Liyue Bata Rhe Jho Bhi Pasand A Rhe Hai Lete Jai Kyi Sari 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 Number Is 2 This Is Sari Number 2 Aapko Mil Jai Ghi Free Shipping Do Step Delivery Only And Only 999 Free Shipping With BP Sari Length Is 6.3 Meter Abhi Koi Call Mat Keejee Hello Daksha Maim Thank You For Joining Sari Number 2 Humb Dikha Diyae 999 Ke Saat Rhenu Maim Thank You For Hashtag Agar Sabhi Members To A A Life Session To Jaldi Jaldi Like And Love Reaction Ke Bohut Sara Bubles Dikha Dijijih It Na Zyadha Zyadha Share Keejee Sari Sari Kee Pats Bohut Jaldi Sari Number Is 3 This Is The Orange Red And The Lavender Dark Lavender Color Sari Color Me Aapko Dual Shite Dik Raha Hai Is Body Portion Dekh With With BP Sari Length 6.3 Meter Sari 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 Contrast Blouse Mili Mili Ghe Ye Agar Body Color Hai This Is The Color Of BP Contrast Me Is BP With BP Sari Length 6.3 Meter Sari Number Is 3 Just Wow Ye Sari Sari Hama Aupko Open Karke Dikha Rhe Rhe Hain Nahi To Tino Color Ka Joh Bohut Sari Sari Is 3 999 Free Shipping All Over India And This Is The Quality Of The Sari E Tum Choti Soft Pond Karke Hama Sari Sari Number Is 4 This Is Sari Number 4 Pink Shade Ke Sari Sari Here About Sari 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 Ma'am First Time Watching Sari Sor Sari Sari color combination é muito bonito 3 color combinações olha aqui 1 orange 1 pink 1 lavender 3D color você vai encontrar a finishing em blouse também tem blouse você vai encontrar em blouse blouse color different color shade blouse 4 this is 4 999 pre-shipping all over india matra noshun yano burtaka doorstep delivery all over india você vai encontrar com a free shipping já grota ma'am good evening ople members com 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 todos com 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 e com . 5 6 7 7 8 12 9 Você vai ver como é o blouse espalho. Você vai ver como é o blouse espalho. Você vai encontrar o blouse espalho com essa combinação. Então, essa é a sua linha número 5. Uma de uma camada em um pouco mais claro. Ahilia, ma'am, obrigado por digitar. Esse é a sua coragem de corpo. Essa é uma coragem com um pouco diferente. É uma coragem com um pouco diferente. Tem uma cor em que eu utilizo um único com 1 fadedante com um agora por todo o mundo operou em que eu gosto de comprar um em que essa building é costudo então, primeiro vou nos explicar Dê-jei Porque hoje em dia Nós precisamos dar um surpresa para você Então, isso é um lindo SILK SARIS Pricado por R$ 9.99 Free Shipping Pela-se Qualidade você sabe Quanto de bagulho Quanto de bagulho Quanto de bagulho Quanto de bagulho E muito pior Dha-kai-shari-ta Ok, Kajori, ma'am Rinki, ma'am Welcome to Kurchi Boutique Aside de bagulho Seja a red e com a Like and Love E com a color Seja a green color Dê-jei Dê-jei Com a brown color Com a pink color Com a red color Com a 3-o color Dê-jei 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 Que nua Seja a red Seja a red Com a red Is link Seja Tradução Número 6, 999 ONLY, em termos de inscrição por isso, a price range, nós nos contamos a blouse base, é a color combination, todos os você vai encontrar a blouse base a blouse base, a blouse base é little bit diferente, this is sari, Número 6, 999 free shipping, all over India, o que todos os que você gostam, o número mencionando em whatsapp, e e place to mention evening Screenshot dênei se samajna muxqil ho jayegi, kiaunque sabhi kusari mei itna sara colors jo hai, to isse liye request kar rahe hai sabhi members ko que please do mention the sari number, rewind option on kiye gaya hai, again agar aap pirsa eek bada check karna chate hai, sari number 1, 2, 3, 4, 5, 6 just tap on the screen screen pe tap kerti hi niche eek rate color ke baar aapko milenghe waha se scroll karke dhek lije jo bhi sari already hum dikha chukye hai, so this is sari number 7, fishon, shundur and bright combination sari number 7 same price ke sath dikha rhe hai 999 free shipping all over India, tino color ke combination bhekhi ee bhi hai, last time jo dikha hai thai, voh color just iske ultra combination me thai matlab, yeh wala color oopar, yeh yeh pink beach me, aur lavender niche, to yeh magenda type ke lavender color hai, yeh bhi different color hai, sari sari me aapko different color shade hi milenghe, to please sari dekhte hii number sari number 7, 999 free shipping all over India, this is the blouse piece, yeh hi contrast me aapko milenghe, this is the blouse piece, so blouse piece ka color hai, voh totally different ho ghi, joh palu ke contrast me ho jayegi, with ppi sari lehti 6.3 meter, this is the beautiful silk sari, light and wear body hugging hai, sabhi silk sari, and yeh sabhi joh hai, vishnupur kaatan ke replika number is 8 ehto vishon shundur, laal jadar pochundu, laal aar kholudar combination hai, kiintu vishon shundur ehto, this is sari number 8, this is sari number 8, iska iska blouse piece, yeh hi combination mil jayegi and this is the body portion kaisa lab raha hai, bitate jayet, bitate like and love ryeakshuns, obhi kya yeh problem hai, yeh ah pe kuchh diktar nahi ha, yeh ah pe kuchh bhi baabals show nahi ho raha ha agar app active nahi rhangi toh phir hum kaise sمjhenge moobail ke uspere kohn biehthe hai, kya sosch rahe hai sari kou lege toh please apna zoghi mtlape, bitate jayet, jaisa lab raha Então, siga comentar, like and love reactions, Diga alguma coisa na acctivita. Quando os on-live estão... Kamal, ma'am, thank you for joining. Welcome to Puchy, vou take this, this is Sari number 8. 20.98. Orange is yellow, corriguam eqintu, rani color, lavender color combination rogè. Prathekta sari wrong. Prathekta sari dhekha aqchi, prathekta sari wrong. e aí É isso aí. A light shade combination Quem também gosta de light shade Pensem a liga É um combiante muito bom A powder blue Com a linha de uma linha Com a lime de uma linha Com a combination This is a light shade Com a 3ª color Com a 3ª color Com a inglês tone Com a 3ª color Com a number 9 999 Com a free shipping All over India This is the blouse piece Com a blouse piece Com a contrast Com a blouse piece Com a blouse Com a blouse piece Com a blouse piece Com a blouse book Com aintérieur American Com a highlighter Com a 的 Com a Earl Investigations Com a warm O que é possível, o que é possível, você pode compartilhar com a foto, ou seja, você pode compartilhar com a foto. O que é o seu feedback é o mais importante para nós, então, você pode compartilhar com a foto, por favor, compartilhar com a foto. O que é o número 10? O que é o número 10? 999, pre-shipping, all over india. This is the color option of the saree. Anything in off-white tone, não é anjo, mem. Este são os sáris em inglês, nós vimos no sáris em inglês, no sáris em inglês. Os sáris nos 9, que nós vimos lá, é a primeira vez, mas com a sáris em off-white tone, vocês não encontrarão com a sáris em inglês. Eles são um pouco brilhante color tone. Então, este é o número 10? O que é o número 10? O que é o sáris em inglês, é o sáris em inglês? O sáris em inglês, o sáris em inglês. I am wearing this is sari number 15 9 4 3 2 1 6 6 5 4 1 this is our whatsapp booking number então please sari number mention karke whatsapp karna start kiji and please to mention evening evening kothata kilto mention korte aegdoom bhulven na shumita maim sari gulo ae toh kaum da mone hocha na quality ta dekhe toh noye hathen nio dekhvhen mone hove na so this is sari number 10 del khol ke booking ki jiye ektam limited collections are there aapko mil jayegi free shipping ke saath doorstep delivery only 999 free shipping all over india ehr shathe kintu blouse pista thaak bhe ehrokom bluer contrast hai toh sabi sari aapko aisee contrast viti ke saath milenge sari number is 10 999 free shipping all over india road step delivery dhura maim booking karne ke liye whatsapp kijiye evening 15 aisee aapko mention karna hooga kyunke dho pahar ke saaris bhi abhi booking chal raha hai toh isse liye joghe dho pahar ke saaris book kar rahe hai afternoon ke baad one two three four number mention kijiye joh evening session ke saari book kar rahe hai toh evening ke baad one two three four mention kijiye this is nine nine four three two one six six five four one this is our whatsapp booking number the recipient mean with a the recipient of? 발�pal among the recipient of charity in the índizhi Hong sari tata ishere contract with afamily looking at 3d Então, esse é o número número 11. Então, esse é o número número 11. Então, esse é o número número 11. Então, esse é o número 12. Esse é o número número 12. 999, free shipping. A color combination is totally unique. Então, esse é o número número 12. 999, free shipping all over india. Free shipping all over india. Então, esse é o número número 12. 1099, free shipping. 1099, free shipping. 1099, free shipping. Então, esse é o número número 12. em que estão aqui, por favor, clique em quando você vem, então, quando você chegar em live, você tem um notificador de um notificador que um pouco de voto que está em live. A fabrica é de Pama, é muito light and weight, body hugging, de Pama, como a silk, você pode ter que confiar em nosso fabrico. A fabrica é muito boa. 999 free shipping, all over India. Please to mention sari number, evening, 1, 2, 3, 4, as they mention as you have to do what's up this is sari number 13 eita hoche caro number sari. Just wow. As we have worn near about same pattern but different color, the same color so this is sari number 13 free shipping, doorstep delivery all over India and this is the BP portion sari number which I am showing this is sari number 13 999 free shipping, all over India free shipping, all over India free shipping, all over India you will get the doorstep delivery thank you for joining this is the fabric of the sari this is the fabric of the sari you can easily carry this sari sari number 14 again with yellow yellow option very small so yellow option is sari number 14 this is sari number 14 this is sari number 14 shone fundur yellow orange color blouse piece is also bright so those are sari looking all ourselves so this is blouse face this is the color of the B.Y.P.Y Thank you The blouse place is very beautiful with the yellow color so whether i will wear these so keep wearing all the blouse how are you highly E aí This is sari no.15, it's in this color, so then it's in this color shade you'll get in this color shade The sari portion is very beautiful, thank you Shikha ma'am, on a day for a live session Hashtag are for just curchi, hashtag are for space, no one has to do, hashtag are for just curchi 9432166541, this is our whatsapp booking number Sari number mention karke whatsapp ki jiye and please do mention evening Evening kothada mention kutte kintu aegdoom bhul bhenna, this is the pallu Look to aap dekh rahe hain, yaha pere tino color ke shade se hum bäthay huye hain, dekh lijiye With BP sari length is 6.3 meter, this all are the just wow saris Free shipping ke saath 999 all over india doorstep delivery from curchi boutique Jaldi se jaldi aap message karna start ki jiye, abhi ke liye bye bye, tomorrow life session me good night, bye bye Saiz to Saiz to Obrigado.